Olá, moleques e monecas! Beleza? Recentível aqui! Trazendo pra vocês mais um vídeo! Bom, galera! Dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Téééé! Bom, pessoal, o vlog de hoje é mais um episódio de... 5! 5! Exatamente, galera! Estamos aqui! E hoje tá 1 a 0 para a Luzica! 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 Exatamente, galera! Tá 1 a 0! Mas não ponte vitória com esse caso, tá? Por quê? Isso, gente! Vão? Vão! Vocês vão tentar! Não, não tem que ganhar, porque são os mosqueteiros! Os dois dos 5, os mosqueteiros! Vai, time! Vai, time! Galera, a prova de hoje é nada mais, nada menos do que o vôlei! Exatamente, vôlei aqui na piscina! Vôlei na piscina! Quem aí sabe jogar vôlei? Eu! Você sabe? Mais ou menos! Eu tenho! Vamos ver! Mais ou menos! 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 Eu confio! Ano na moça! Nossa! Passa! Eu sei jogar teteca! É quase igual! Eu sei jogar teteca! Tá bom, então! Eu não sei jogar não! Eu vou falar agora que o pessoal vai ver! É! Veremos! Galera, o negócio é o seguinte! São 10 pontos! Tá? 10 pontos! Gira! Tipo assim! 10 pontos aqui! Vira! E vai 10 pontos pra lá! Então! É! Mas aí! Alguém vai ter que dar um jeito! Aí! Quem fizer mais pontos vai vencer! Tá bom? Nossa! Então por exemplo! Se for 2 a 0! Beleza! Se não! Vai ter que empatar! Vai pra melhor de 3! Então! Vamos que vamos! Vamos começar esse negócio! Eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal! Pra gente chegar! Mano! A quantos milhões até o final do ano? Trinta! 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 Trinta milhões de inscritos! Mano! Então vai! Manda pra amigo! Pra amiga! Pra avó! Pra tia! Pra tataravó! Todo mundo! Grupo do Snap! Grupo do Snap! Grupo do WhatsApp! Grupo do Face! De todos! Mano! De todos os sujeitos! Então divulga! E lembra do like! 100 mil likes! A gente continua essa série! 100 mil likes! Tá bom? Lembra de seguir aqui no Instagram! Instagram.com.brresente! E lembra! Que as 8 horas! Tá tendo série nova! Que é o Big Brother da casa! Tá muito top! Não sei quem vai ganhar lá! Eu! Vocês que vão decidir! Eu vou ganhar os 10 mil reais! Vocês vão decidir! Pra gente ir comigo! E é isso aí! Agora partiu! Vamos começar! E a bola vai ser o Buzz Lightyear! Quem começa a bola e quem escolhe lá? O Buzz Lightyear! Joaquim! Joaquim! Não! Não joga mais! Você não vai ganhar! Eu não vou ganhar! Eu não vou ganhar! Vocês querem escolher o lado ou começar com a bola? É... Escolher o lado! Vou pegar aqui, mas... Vocês querem aqui? Vai lá! Tá, beleza! Então vamos pra lá, galera! Começou! Então vamos começar, galera! São 10 pontos, hein! E... Saca direito, pô! Faz assim, ó! Fala aí! Fala, lindo! Vai! Vai! Ai, Pok! Fala aí! Fala aí! Chega! Fala aí! Música! Beleza! Vai, você tem que se enrolar! Vai! Vai, você tem que se enrolar! Vai! Não, nem tá sabendo! Parece! Vai! Vai! Vai, João! Vai! Vai! Loussica! 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 Loussica, Loussica, Loussica! Beleza, galera! 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0! Vai, é o time! Vamos lá, time! Vamos lá, vamos lá! Poco tá jogando bem! Vai, Poco! Vai, Poco! Vai, Poco! Manta bola! 2 a 1! Calma aí! 2 a 1, vamos lá! Poceteiro! 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 2 a 2, vai! Vou, vou, vou! Poceteiro! 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 3 a 2, galera! Tudo ruim, não tá tudo igual! 3 a 2 pra gente! Agora! Agora! Quanto a pessoa saca! Mospõe! Não! Eu! Não, 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 não! Vamos lá! Poceteiro! Poceteiro! Mas Paca, eu não tô aguentando! Vai, vai! Poceteiro! Poceteiro! Música! 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 4 a 2! Ai, meu Deus! Fora o show! Tô fobando! Vai, vai! Não vai. Bora, galera! Ó, 5 a 2! SAI ITRA 2! Vai, bora! Vai! 5 a 2! Vamos aí! Ele errou o saco! Não é eu que saco, sai ela? 5x2, vai! Vai, vai! A Rafa cresceu! A Rafa cresceu! Vem, Letícia! Não, fui eu, foi Junita! 6x2 Vai, Letícia! 7x2 Tá tendo graça Eu ia andar forte! Tá um baile 7x2 Vai, vai! Vai, vai! Vai, Jão! Morreu! Obrigado, Ana! A Ana Moscou Ela tá parada, ela não faz nada Ela só tá na cocina Tudo bem! 7x3 7x3 1, 2, 3 e... Rafa, Rafa! Rafa, Rafa! Gol! Obrigado, Ana! Vai, vai, vai! Vai, 7x4 Vai, 7x4 7x4 Vamos gravar! Rafa, Rafa, Rafa! Rafa, Rafa, Rafa! Rafa, 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 Rafa! Obrigado, Ana! Ela vai botar só pra dar forte pra gente! 7x5 7x4 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 1, 2, 3 4 Boa! Ahhhh! Ahhhh! Empatou! Empatou! 5 mosqueteiras! 5 mosqueteiras! 5 mosqueteiras! 5 mosqueteiras! 7x7 tá tudo igual! Que virada hein! Se acertar virou! 7x7 Vai Virgínia! Vai vai! Pelo amor de meu! 8x7 Eu ouvi alguém falar que virada Mas não teve que virada Ok, chegou perto Mas não deu Vamos lá, 8x7 2 pontos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai dar pela sabugada 8x7 e Vai Juninho Vai Juninho! Vai Juninho! O do Jurei foi melhor! O do Jurei foi melhor! O do Jurei foi melhor! 8x8 O Pock achou que ia pra fora Mas não existe fora Até o final da piscina? O do Jurei foi melhor! O do Jurei foi melhor! 8x8 Tudo igual, tudo igual, tudo igual Vamos lá Tem que revezar, tem que revezar Vai Juninho Vai Juninho! Vai Juninho! Vai Juninho! 9x8 Beleza! 9x8 Galera, se a gente fizer esse ponto A gente fecha o primeiro set Vamos lá galera Se a gente fizer agora acabou Vai Rafa! Boa! Meu Deus! Vai Juninho! Vai Juninho! Boa! Uau! Osita! 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 Eles fizeram um negócio do campo achando que a gente ia perder A gente ganhou! Ganhamos no campo fundo Vamos pro segundo set Vamos lá! Agora eles vão começar com o saque Eles estão na parte mais funda Se a gente ganhar esse set acabou E a gente vai todo mundo passar E vai! Boa! E aí? Bloqueia aqui! Quem que é o Jipa aqui? Deixa eu vir pra frente Tá, vamos lá! 1x0 Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui no paredão! Vem aqui no paredão! Vai! Saca aí! É a vez que coloca! Vamos lá! Vai! 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 Nossa senhora! A Moscone! A Moscone! Que desacreditável! A Moscone! Vai! Vem aqui! Vem! Beleza! 2x0! 2x0! Continua sacando o Pokken! 2x0! Vai! 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 Caraca! O heraki tem desempenho! Senhora o seu jogão? Que rali, que rali pô! Ver 13. Ô! Tá 2 aik 1, hein! Tá bom, tá bom!? Prendendo junto à vez. Vamos lá! Quer que eu grading? VAMO lá. Vai dar, vai ganhar, hein. Cuidado ôm a garanta. Ree! Beleza. 3 a 1 galera, vamo lá. E? Vamos tomar um pouco! Vai, vai! Nossa! Foi, 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 foi! 3x3! 3x2! 3x3! 3x3! Vai, 3x3! 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 Pra mim era 3x2, mas tá quanto? 3x3? 3x2! 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 Agora é 3x3! 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 Agora é 3x3! Vamos lá então! Ai meu Deus! Vai! Vai! Que isso, Letícia? Você vai jogar? Que isso? Ela não sabe! Vai! Nossa! Vai! Vai! Meu Deus! Meu Deus! 4x3! Eu achei quebra a porta! 4x3 pra eles num ponto que vai ficar pra história! Meu Deus! Mais 4x3, mano! Beleza! Letícia, vamos lá! 4x3 pra eles! Vai! Vai! Meu Deus! Boa! Vai! Ah! Nossa! Pegou a boca dela! Ai doeu! Caraca! Que pintou a boca dela! Saiu o dente! Saiu o dente! Saiu o dente! As facetas foram pro Abril! Deixa eu ver! 5x3 pra eles! 5x3 pra eles! Eles estão virando! 5x3 pra eles! 5x3 pra eles! Eles estão virando! Vamos lá! 5x3! Vai! Meu Deus! Ai não caiu! Toma! Vai! Vai! 2x3! 2x5! 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 6x5! E... Vai pra trás! É ponto deles! Uau! É ponto nosso! Meu Deus! 6x6! 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 Vamos lá! O motor nem teve reação! Vai! Mais uma! 6x6! Uau! Como vai? Ela tá soltando um porradão sem problemas! Vai pra trás Ana! Vai pra trás! Tá muito feio! Vai pra trás! 7x6! Vai pra trás! Vira o show! Ô cara, fica ligado aí! Vai! Vai, meus coelhos! Vou ligar forte! Minhas coelhos! Boa! Ela está revelando! Ela está revelando! Ela está revelando o jiva que tem dentro dela! Vai! Nossa, fez a fila! Vai! 8x6! E... Voltamos à programação normal! Vamos lá! 8x7! Roda! Vai! 8x7! Pode ir! 10x8! Ai, morreu! Como assim, perca! Será que ela foi a bola? Você cirurou a bola! Mas eu fui! Eu queria que ela surgiu pra ver! 8x8! Vou machucar ela! Vai! 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 Tá difícil assim, hein! Vai, 9 a 8, vamos lá. Esse agora se você fizer, vocês ganham esse é 27. Vai, meu Deus. Vai! Vai, vai! 9 a 9, tá tudo igual. Sobe 2, hein. Quem fizer ganha, vai. Vamos lá, beleza. Que isso? O que foi isso? É um popcorn. Bom, ok, eles ganhassem o set. Mas ainda não terminou. E agora vamos para o terceiro e último. O terceiro e último set é só ter 5 pontos. Quem fizer ganha. Não, agora a gente tira quem pô de novo. Eu não tinha. Deixa eu ir, então. Vai, isso, vai. 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 É útil. É um desempate. Boa. E já queimou. Boa. Boa. Esse é o poder. Esse é o poder. Eu não vou falar nada. Então, beleza. Vocês ficam aí. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente teve para lá. A gente deu mais bem lá. A gente começa, né? Mas vamos lá. Até cinco, hein? Terceira e última rodada. Vamos lá. Meu Deus. Boa. Errou. Boa. Boa. Por mim era no banquinho. Um a zero. E o banquinho não vale. Ah, ninguém falou isso. Não, não, não. Vai, pode ir, vai. Então tá. Não, calma aí, calma aí. É para eles a bola. O negócio que acontece é que ali tem um degrau. E é perigoso. Não, mas... Não, mas tudo bem. Contra o ponto. Contra o ponto. Contra o ponto. Um a zero. Mas aí agora nós vamos ganhar. Um a zero. Eu acho. Então vai. Vai. Espetacular. Dois a zero. Meu Deus. Dois a zero. Vai. Dois a zero. Só vamos. Não dá para pular, né? Vamos lá. Vamos lá. E... Vai. 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 A Ana Moscona é sensacional, velho. Ela só é melhor. Ela não acerta. Ela só... Ela quase caiu ele. Não tem grau. Ela tá caindo negrado. Ai, amigo. A dificuldade de 99% das pessoas vai jogar a bola para o outro lado. A dificuldade da Ana é acertar a bola. Vamos lá. Vamos lá. Dois a um. Dois a um. Vai. 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 Um pouquinho. Vai. Acho que não. Nem percebi. Tá tudo bem. Dois a dois. Quem fizer cinco, ganha. Vamos lá. Dois a dois. Vai, vamos. Oiii. Eu fui antes! Dois a dois. Tris a dois. Calma que eu vou tirar agora. É para dar. Vamos lá. Vamos lá. Tris a dois. A hora que tem que acertar a Ana. Fica agora uma tirada! Foi! Meu Deus! Boa time! 3x3 tá tudo igual, vamo lá! 3x3 tá tudo igual, vamo lá! Não! Agora é! Pera, eu não consigo levantar! Rafa, vamos pra lá! Vamo lá! 4x3 e... Sai! Calma, calma! Deixa eu subir! Você tá viva aí, moço? Saca do céu! Rola! Rola! Acerte! É que entra a grudão, eu fico ceguinha! 4x4! Quem fizer ganha! 4x4, quem fizer ganha, vamo lá! Vai, Joel! Vai, Joel! Pega! Vai, Joel! É bom! Vai, Joel! Proceteira! Proceteira! Vai, ferro! A Ana me surpreendeu, fez 4 pontos seguidos. Eu fui boa hoje. A gente jogou bem, a gente jogou bem. Foi bom, foi bom. Parabéns, amiga. Eu não acreditava no meu potencial. Foi um potencial assim. Vamos invadir o time adversário, mas foi bom. Desceu o jiba nela por alguns segundos. 10 segundos. Depois volta pra mim, o jiba nela. Bom, galera, tava 1 a 0 pra gente. Agora tá 1 a 1. E, gente, eu quero que vocês se inscrevam no canal pra vocês ficarem ligados em tudo. Tudo, 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 tá? Lembra que sai vídeo todos os dias, meio-dia, 2, 6 e 8. Instagram. Que palmelecão. Tchau! Tchau! Nossa, a gente coloca na piscina. Tem a água. Ai, já tem! Olha lá! Tá! Um velho tá nadando por aí, mano. Tá, enfim, gente. O Instagram de todo mundo tá aparecendo aí na tela. Segue lá. Segue lá todo mundo, tá bom? Lembra que amanhã é as 2 horas e hoje às 8 tem coisa na hora. Lembra que 6 e meio-dia também e um beijão pra vocês. Valeu, falou e tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Vai lá, clica aqui.